Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Boaro aqui, mais um dia para nós fazermos um trabalho bastante bacana para você poder alcançar o seu sonho galera, é isso aí, é isso aí gente, vamos para cima vamos para cima porque você merece um ensino de altíssima qualidade, tá bom? Você me dá uma olhadinha aqui no começo, vê se as questões técnicas estão todas ok e aí a gente já começa a nossa aula, tá legal? Então meu muito obrigado a todos vocês que estão sempre comigo por aqui, me ajudando, dando aquela força, dando aquele like me ajudando a chegar a um bilhão de inscritos até o final do ano, ok? Like, like, por favor, tá? Então a gente vai começar o nosso trabalho agora, um trabalho de altíssimo nível trabalho de altíssimo nível, eu não gosto de fazer pesquisa não, eu gosto de esperar ele indicar aqui no meu celular sabe por quê? Porque aí eu fico vendo se está tudo bem, se está tudo rodando, se deu algum problema na internet ou qualquer coisa da vida para eu poder verificar aqui com vocês Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Meu muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que estão sempre comigo aqui, ó Vamos para cima porque esse é o seu ano, Henrique Fala Henrique, tudo bem parceiro? Meu muito obrigado mesmo Gente, hoje nós vamos fazer umas questões com nível muito legal, tá? Umas questões de dinâmica, como você viu aí no título do vídeo Energia, atrito, força centrípeta e empuxo, ó, tá? Você viu na miniatura do vídeo e você viu também no título do vídeo, tá? Jô, Jô Manda um salve, salve parceiro, salve Flávio Santana, salve Igor, boa noite galera, boa noite a todos vocês Eu muito obrigado mesmo de coração, mais uma live aqui com vocês Vamos lá, Boarô, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos esperar aqui Opa, opa, tô aqui, mas eu entrei pelo... Flávio Santana, salve Opa, 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 opa Agora sim, tá tudo legal Galera, então vamos lá, galera Então, ó, meu muito obrigado a todos vocês de coração Que estão comigo aqui Tá? Flávio, Igor, Vitor, Josi Muito boa noite a todos vocês Muito boa noite a todos vocês Salve pra Minas Gerais Tarcísio, Igor Grande salve pra Minas Gente, essa época de lockdown Essa época de pandemia Tá tão esquisita, né, meu? Faz tanto tempo que eu não vou pra lado algum Vocês também? Ah, tá difícil pra caramba As coisas tão difíceis pra caramba, né? Uma pena, né, galera? Uma pena Ó, tá bom Então já vou começar, mas deixa eu falar pra você Na descrição do vídeo Você encontra dois links importantes Um link pra você pegar um grupo de estudo legal Que a gente discute muitas questões lá Muito bacana, galera Troca ideia entre eles lá E ao final de cada aula Eu posto uma lista de exercícios pra você lá E na descrição do vídeo também Você vai encontrar, além da minha plataforma Mega Power Blaster Maravilhosa O melhor custo-benefício do mercado Disparado Vai por mim Vai por mim, acredite Tenha fé que vai dar certo esse ano pra você Ah, você vai encontrar também um link Pra você pegar 500 questões Galera Eu tenho uma lista de exercícios De 500 questões Free, free, free pra você É só você clicar lá E pegar pra você Poder estudar Tá legal? Vamos lá, galera Então vamos pra cima Vamos lá, Boarô Vamos lá, Boarô Então tá bom Então tá aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom, Boarô E essa questão nos diz o quê? Diz assim, ó Um cubo homogêneo de densidade ρ E volume V Encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade ρ zero Contido em um recipiente que está fixo em uma superfície horizontal Uma mola ideal de volume desprezível e constante elástica k Tem uma das suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo E a outra extremidade presa ao fundo do recipiente de modo que ela fique posicionada verticalmente Um fio ideal vertical está preso ao centro geométrico da superfície superior do cubo E passa por duas roldanas idênticas e ideais A e B A roldana A é móvel e a roldana B é fixa Estão montadas conforme o desenho abaixo Uma força vertical de intensidade igual a F É aplicada ao eixo central da roldana A Fazendo com que a distensão na mola seja X E o sistema todo fique em equilíbrio estático com o cubo totalmente imerso no líquido Gente, ele fez uma discussão extremamente detalhada Você pode ver que ele explicou em detalhes o que é cada uma das coisas A densidade Deixa eu anotar aqui A densidade Um cubo homogêneo em densidade de roldana B A densidade do cubo O D do cubo Tá? É o roldana B Ele usou a letra ro aqui Tudo bem, tudo bem E o líquido, né? A densidade do líquido Na verdade é a massa específica do líquido Tudo bem Ele usou o roldana B É ou não é? Contra o totalmente imerso em um líquido homogêneo em densidade de roldana B Eu estou escrevendo isso para baixo aqui Porque eu vou ter que subir o texto para a gente ver o que está acontecendo E fazer os cálculos para a gente não perder essa informação Tá claro? Então o cubo é roldana B E o líquido é roldana B Tá bom? Então vamos lá Vamos lá, Boarô E aí? Bom, então Bom, galera Deixa eu só subir mais um pouquinho Para que você possa ver o que ele está perguntando Ele falou no texto tudo detalhado o que está acontecendo Só que se você olhar a figura Você vai ver que a figura está bem feitinha Concorda comigo? Então vamos lá, Boarô Vamos lá, então O que nós temos aqui? Nós temos o líquido Nós temos aqui um cubo Ó, o cubo está aqui É ou não é? Deixa eu mudar a cor do cubo Fazer o que? O cubo em vermelho E o líquido ali Vamos imaginar Um líquido qualquer Mas, por exemplo, a água Está em azul Então aqui você tem o líquido Percebe? E o cubo está imerso no líquido Só que tem uma mola, né? Ó, ele está totalmente imerso Você percebe? O cubo está totalmente submerso aqui Bom Só que o que acontece, Boarô Nós temos uma mola aqui, não é? É, nós temos uma mola aqui, tá bom? Então, está aqui a mola Que está prendendo esse cubo aqui para baixo Né? No sentido de que ele não está deixando o cubo subir Ok? E nem afundar mais Enfim, né? Essa é a ideia O que está acontecendo? Existe uma força F aplicada aqui E aí eu tenho aqui um sistema Que envolve Olha só, gente Essa questão Com uma questão bonita É uma questão que envolve Roldana móvel E roldana fixa Empulso E força elástica Tudo isso na mesma questão Professor Boarô Exatamente A SpaceX É uma questão que é uma SpaceX Cobrou tudo isso de nós Então vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer O que é, professor? Vamos desenhar aqui As forças que agem sobre o sistema Tá bom? Então, vamos lá A primeira coisa que a gente tem que perceber Eu vou partir da roldana móvel Tudo bem? Lembrando que quando nós temos uma roldana móvel Como é o caso aqui Se você tem uma força F aqui para baixo E você tem duas trações para cima Nunca se esqueça De que no caso de uma roldana Deixa eu fazer assim No caso de uma roldana móvel Aqui eu tenho as trações Aqui é a tração T Aqui é a tração T No caso de uma roldana móvel O que acontece? Boarô Então, ó Deixa eu escrever isso para você Aqui, ó Roldana Roldana ou polia, né? Roldana móvel Na polia ou roldana móvel Nós temos Móvel Olha só Nós precisamos de 2T Para corresponder a um F Ou seja O F Corresponde a 2T Tudo bem? Muito bem F igual a 2T É ou não é? Ok Então, vamos lá Deixa eu ler isso aqui, né? Antes, ó Considerando a intensidade da seção da gravidade igual a G O módulo da força F é Ou seja Quem ele quer? Boarô Ele quer o valor da força F Tá? Então, ele quer saber quanto vale a força F Tá? Então, vamos lá Então, nós temos aqui, ó Que o F é igual a 2T Concorda comigo? F igual a 2T Então, eu vou partir daqui para lá, ó F igual a 2T Agora, eu vou chegar aqui E vou analisar aqui, ó E o T, Boarô? Quem que é o T? Bom Então, eu vou desenhar as forças que agem sobre o sistema aqui Tudo bem? Ficou claro para você que é um cubo que está totalmente imerso aqui, né? Então, eu vou apagar Essas cores que eu fiz aqui, ó Para o desenho não ficar muito carregado de informação E eu vou desenhar quais são as forças ali apenas para que você não se confunda Então, quais são as forças, professor Boarô? Então, eu tenho aqui, ó Uma tração para cima É ou não é? Tenho uma força de tração para cima Galera, acontece o seguinte O que mais que eu tenho aí, Boarô? Eu tenho ali também, gente O empuxo para cima Eu vou fazer o empuxo de... Vou fazer de vermelho mesmo Todas as forças vou fazer de vermelho Tá? Então, ó Eu tenho a força de empuxo para cima Por que o empuxo, Boarô? Porque o cubo está totalmente imerso no líquido Então, para que ele fique ali Ele tem que necessariamente fazer o que, Boarô? Ele tem que necessariamente deslocar um pouco d'água Ai, galera, estou com vontade de espirrar Peraí Ai, passou Ó Vamos lá, Boarô E o que mais aqui, ó Note Agora eu tenho a força peso dele agindo para baixo aqui, ó A força peso agindo para baixo Tá aqui Deixa eu só fazer o seguinte Antes de eu fazer o peso Eu gosto de eliminar essa parte aqui, ó Porque senão fica... Um desenho muito carregado aqui de informações Note que o desenho está fora de escala, como ele falou Mas tudo bem Isso é suficiente para a gente pensar aqui e resolver Não é, Boarô? É Então vamos lá, ó Parará Deixa eu pegar aqui Pronto Então agora eu tenho aqui a força peso, galera Força peso que age no bloquinho para baixo Claro Tá aqui a força peso E o que mais, professor? Ó Nós temos, galera, também o que? A força elástica, né? É ou não é? Então existe uma força elástica aqui, gente Que está fazendo com que, ó A mola Está fazendo uma força para baixo Por que eu sei que a força da mola é para baixo? Ele falou aqui, ó Parará Aqui, ó Uma força vertical de intensidade F É aplicada ao eixo central da rodana A Fazendo com que a distensão da mola Ou seja A mola sofreu distensão Então a mola esticou, né? Ok? Tudo bem? Então ela não está comprimida, não Porque podia, mesmo com essa força F Dependendo da situação Se a densidade do bloco, por exemplo Fosse muito maior que a densidade desse líquido Ainda assim A força feita pela mola Podia ser para cima Na eventual situação, tá? Então essa força aqui, ó Eu vou chamar de F De subíndice EL Por quê? Que é a força elástica na mola Para diferenciar desse F Aqui, ó Que foi o cara que ele pediu, na verdade, né? É ou não é? Então, ó Deixa eu escrever isso aqui também Em vermelho Tudo igual, todo mundo Para que você possa ver Então esse cara aqui é a força F Esse cara que ele pediu Bom Como é que a gente faz a relação entre as forças aqui, professor Buarro? Note Na rodana móvel A gente percebeu que na rodana móvel Nós temos que é F igual a 2T É ou não é? Bom F igual a 2T Primeira coisa importante Certo, Buarro? Certo E qual é a relação entre T O empuxo A força elástica E o peso? Então, agora Vamos pensar no bloco Ó Pela força que age No sistema ali no bloco O que nós temos? Nós temos que A tração Mais O empuxo A tração mais o empuxo Concorda comigo? A tração mais o empuxo É igual A Ao peso Mais A força elástica da mola Então, na verdade Nós temos essa relação aqui Eu tenho uma relação entre F e T É ou não é? Eu tenho uma relação entre F e T E eu tenho uma relação agora entre T O peso A força elástica E o empuxo Muito bem, Buarro Muito bem Então, vamos lá Gente O que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou Passar o empuxo para o lado de lá Vai ficar A tração Vai ser igual Porque se eu acho a tração Basta eu multiplicar por 2 Concorda comigo? Que eu já acho a força F E já vou direto para a resposta Tá bom Então, a tração vai ser igual Igual a que, Buarro? Igual ao peso do bloco Mais a força elástica Que essa mola está fazendo Menos o empuxo Menos a força de empuxo Galera Então, agora nós temos que nos lembrar, né? Bom O que é o peso mesmo? O peso é fácil, né, gente? O peso é igual a massa vezes a gravidade Você precisa se lembrar Claro, massa vezes a gravidade Não pode esquecer Só que acontece, gente Que nesse caso Ele está trabalhando com as densidades, né? Ele falou que a densidade do cubo é ρ E a densidade do líquido é ρ zero Então, você tem que se lembrar que densidade Você se lembra disso ou não? A densidade é a massa pelo volume Logo, a massa é igual a densidade vezes o volume Nesse exercício, ao invés de usar a letra D Ele usou a letra ρ Mas tanto faz, né? Então, o peso P vai ser o quê, Buarro? Vai ser ρ vezes V vezes G Pronto Achamos o valor aqui pela equação do peso Tudo bem? Tudo bem, Buarro? Deixa eu só fazer o seguinte Vou pegar em espaço aqui Eu vou fazer assim, ó Vou colocar um do lado do outro aqui, ó E aí, agora Eu pego todo mundo aqui assim, ó Porque senão eu vou ter que depois Perder espaço Vai ficar ruim Então vai ficar assim, ó Pronto Agora eu vou fazendo Uma sequência do outro Então, o peso Quem que é, professor? O peso é a densidade Gente, isso aqui é a letra ρ, tá? A letra grega ρ Não é um P, não É ρ, V, G Ok, professor Buarro E a força elástica? Quem que é a força elástica? Gente, a força elástica é K vezes X Quem é o K? O K é a chamada de constante elástica da mola Que nós temos o valor do K, né? Não o valor numérico Mas nós temos o K dado É dado Bom, o que mais nós precisamos para resolver aqui? Nós precisamos também do empuxo O que é o empuxo mesmo, professor? Galera, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado Como assim, Buarro? Para esse bloco ficar aqui Para esse bloco ficar aqui Ele teve necessariamente Empurrar de lado Empurrar de lado Líquido para que ele ficasse ali Você concorda comigo? Então, para ele empurrar o líquido de lado Para ele ficar ali Então, teve um líquido deslocado E esse líquido que foi deslocado Ele tem um peso Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado Ou seja, é a massa de líquido vezes a gravidade Então, o empuxo vai ser igual A massa de líquido Então, é a densidade do líquido Vezes o volume Mesmo raciocínio que eu fiz com o bloco Vezes a gravidade Tudo bem se você já decorou a fórmula assim Densidade, gravidade, volume de líquido deslocado Esse volume é o volume do líquido deslocado Só que o volume do líquido deslocado Nesse exercício Não vai interferir porque é o próprio volume do corpo Porque o bloco está totalmente submerso aqui Bom, então nós temos aí, galera Tudo para substituir ali Vamos substituir Então, a tração vai ser igual ao peso Ou seja Aqui vai ficar um pouco apertado, né, Barão? Vai ficar um pouco apertado Então, vai ficar assim, ó Deixa eu trazer esse cara um pouco mais para cá Só para garantir Tá? Que eu não tenho que deslocar tanto Então, vai ficar assim, ó Quem quer a tração mesmo, Barão? Então, a tração é igual ao peso Ou seja, densidade Densidade do corpo Volume do corpo, gravidade Mais Mas quem, Barão? Mais a força elástica Menos o empuxo Gente, mas o empuxo vai aparecer volume e gravidade também Eu vou inverter a ordem ali que eu havia escrito Só para poder colocar em evidência também Porque eu estou olhando as alternativas Você consegue perceber que vai ter coisas em evidência ali Você concorda comigo? Então, eu já vou fazer isso agora Quem é o empuxo, Barão? O empuxo é a densidade do líquido Gravidade e volume de líquido deslocado, certo? Mais a força elástica Que é K vezes X Pronto Eu vou deixar ele desse jeito aqui Vou deixar desse jeito Para quê, professor? Para poder colocar em evidência Quem? Eu posso colocar em evidência aqui O V e o G Porque o V é o volume do corpo E o V é o volume de líquido deslocado Mas o corpo está totalmente imerso Então, o V é a mesma gravidade Também é a mesma Claro Então, a tração Naquele fio Ficou igual Ficou igual a quanto, professor? Ficou igual a V Ok? Vezes G Que multiplica Rho Menos Rho zero É ou não é? Rho menos Rho zero Mais K Vezes X Tá? Muito bem, professor Barão E agora? Agora vamos continuar Então, vai ficar assim Agora acabou, né? Agora acabou, praticamente Por quê? Porque o F é 2T Então, se F é 2T Então, F É igual a Duas vezes o T Mas o T é tudo isso Como é que ele fez, pessoal? Ele colocou Cochete aqui Multiplicar todo mundo Então, bota um cochete aqui Já resolve o problema na hora Fica V Vezes G Tá? Ó V Vezes G Que multiplica Rho Menos Rho zero Mais K Vezes X Fechou o cochete aqui Tá legal? Hum Quem que usa isso como resposta? Bora K Vezes X Fechou o cochete aqui Deixa eu só subir um pouquinho então Pra gente conseguir ver Resposta letra E, não é? Deixa eu ver Ficou igualzinho aqui, né? Ficou exatamente isso aí, ó 2 Vezes G Rho Menos Rho zero Mais K Vezes X Aí, ó Tá? Uma questão muito, muito bonitinha Resposta do exercício realmente É a letra E Tá legal? Muito bem E aí, galera? Gostaram da questão? Deixa eu ajustar aqui, ó Pra gente continuar a fazer mais e mais exercícios Eu falei pra vocês que hoje eu tinha uns exercícios legais Pra fazer com vocês, né? Fala pra mim Cadê vocês aqui, ó? Meu muito obrigado de coração a todos vocês que estão comigo aqui sempre, tá? Paranã, paranã, paranã Obrigado pela dica, André Almeida Muito obrigado mesmo Carol Oi, Carol, tudo bem? Amanda, Otávio O que é o FL, Carol? É a força elástica Te explicaram ali embaixo, né? Amanda Ushua Perfeito, é isso mesmo Ô galera, não esquece de estar assistindo os vídeos, tá? Inscreva-se no canal Dá força pra mim, por favor Levar esse ensino de alta qualidade para todos vocês Muito obrigado É... Eirei E-ri-e Eirei Boa noite, bora Eu passei medicina veterinária na USP Por causa das revisões do senhor Manda um salve pra galera Da suíte 14 A gente sempre estuda vendo os seus vídeos É isso aí, galera Muito obrigado Parabéns a todos vocês, tá? Que foram aprovados Vocês são muito gentis e carinhosos Você foi aprovado por conta da minha revisão Claro que não Você foi aprovado por conta da sua competência Do seu empenho Professor Boara Que ele dá apenas uma pequena contribuição Tá? O professor é um facilitador É um facilitador do seu processo de aprendizado É assim que funciona, né? Boa noite Lécia, Daniel, Kátia, Marcos, Flávio, Diego Tudo bem com vocês? Boa noite, galera Então vamos lá, ó Vamos continuar então Vamos continuar nosso estudo aqui, ó Parará, parará Ô, essa questão é chique, hein? E eu acho que essa questão caiu na última prova agora Não tô bem lembrado Mas eu acho que sim, tá? Gente, ó Lembrando Plataforma do Boara Melhor custo-benefício do mercado Eu tenho plano de estudo diferenciado Plano de estudo diferenciado para as escolas militares Tá começando turma de maio agora, viu? Turma de maio, ó Começando agora Pode entrar lá e pegar Plano de estudo Aula de revisão Física moderna Milhares de exercícios pra vocês Eu tenho atualmente cerca de 3 mil exercícios Eu tô gravando coisa pra caramba É bem verdade que eu tô gravando muita matemática agora, né? Porque a matemática na plataforma tá como bônus, né? O que eu tenho pra oferecer é um curso de física Que me possibilita manter todo esse trabalho aqui no YouTube pra vocês Mas você pode investir em você Faça isso que é o melhor custo-benefício do mercado Disparado A gente... Deixa eu olhar seus olhos pra falar uma coisa A tangencia 100% de aprovação, galera Tangencia Graças a Deus Um trabalho excelente que a galera tá gostando muito Vamos lá, galera Então vamos lá, ó Tá bom, bora Essa questão diz o que, ó Um corpo de massa 300 kg é abandonado a partir do repouso sobre uma rampa no ponto A Que está a 40 metros de altura E desliza sobre a rampa até o ponto B Sem atrito Ao terminar a rampa AB Ele continua o seu movimento e percorre 40 metros de um trecho plano e horizontal BC Com o coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,25 E em seguida percorre uma pista de formato circular de raio R Sem atrito conforme o desenho abaixo O maior raio R que a pista pode ter para que o corpo faça o trajeto sem perder o contato com ela É D Galera, então essas questões elas caem com muita frequência, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês Essa abordagem, esse negócio aqui cai com muita, muita frequência mesmo O que ele quer saber então, professor Guarul? Ele soltou de uma dada altura É que assim, gente O que muda de uma questão para outra é o que ele pergunta, né? Qual é a máxima altura? Qual é o atrito para que ele dê a volta? Ah, sem atrito? Qual é a altura mínima para que ele complete o looping? Coisas do tipo, entendeu? Esse exercício é um exercício bom para caramba Porque ele envolve energia Que eu vou ter que pensar em energia aqui Para calcular a velocidade do corpo aqui embaixo Atrito, eu vou ter que pensar no atrito aqui Para calcular a velocidade lá no ponto B É E depois força resultante centrípeta Para eu pensar o objeto passando lá em cima E com isso, também energia Para achar a velocidade do corpo no ponto lá em cima E consequentemente achar o raio, né? Porque ele perguntou isso Qual é? Ó O maior raio R que a pista pode ter Gente, uma questão como essa Cairia facilmente Com alguma adaptação Cairia facilmente no Enem Aquelas mais difíceis do Enem Uma segunda fase full vest, sabia? Cai, galera Cai sim, tá? Então vamos para cima Vamos fazer com bastante cuidado Para você aprender e entender Então a primeira coisa que eu vou fazer É o que, professor Boaro? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, gente É pensar na parte de energia Vamos combinar? Eu vou fazer o seguinte, ó Então eu vou pensar na energia Ponto A, ponto B Para eu calcular a velocidade Com que o objeto chega ao ponto B Então, ó Você está enxergando aqui, ó Eu gosto de mudar a cor Só para que você possa ver melhor Então, ó Tá? Então esse cara aqui, ó Aqui é o ponto A Eu vou mudar a cor aqui, ó Do ponto A, B, C E vou chamar de D lá em cima Pronto Então eu venho aqui Aqui, ó Esse cara aqui é o ponto A Esse cara aqui embaixo é o ponto B Esse cara aqui, ó É o ponto C E lá em cima Sendo muito criativo Coisa que ninguém faria Eu tenho certeza Eu vou chamar de ponto D Tá? Ponto D Muito bem, Boarou E agora? Agora eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou pensar Entre os pontos A e B Para pensar em energia, tá? Então, entre A E B Entre os pontos A e B Fica assim, ó A energia mecânica no ponto A É igual a energia mecânica no ponto B Ah, Boarou Mas ele falou que tem atrito Ó, calma aí Calma aí Ele falou que tem atrito Entre os pontos B e C Ó, está a 40 metros de altura Desliza para lembrar Sem atrito Ao terminar o ponto A Ele continua o movimento 40 metros no trecho No plano B e C Com o coeficiente de atrito Dinâmico de 0, Ó, 0,25 Percebeu? Ou seja, o atrito está aqui, galera Essa parte aqui é rugosa Então aqui não tem atrito não, ó Aqui não tem atrito não Tá bom? Muito bem, Boarou Então vamos lá Então vamos lá, pessoal Então veja só Então vamos lá O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular A velocidade que ele chega em B Então a energia mecânica em A Igual a energia mecânica em B Então a energia cinética em A Mais A energia potencial em A É igual A energia cinética em B Mais a energia potencial em B Tá bom? A energia cinética em A Mais a potencial em A Igual a cinética em B Mais a potencial em B Muito bem Então com isso Eu posso falar para você Algumas coisas Por exemplo Não é verdade Que a energia cinética em A É zero? Porque ele não foi lançado, né? Foi Um corpo de massa 300 gramas É 300 quilogramas É abandonado A partir do repouso, ok? Então a energia cinética em A É zero Não tinha velocidade Só que quando ele chegar lá embaixo Esse ponto aqui, ó Gente, é inteligente da nossa parte Adotar esse ponto aqui, ó Como referência da altura Você concorda comigo? Esse ponto aqui, ó É nossa referência de altura Então esse cara aqui É o zero da altura Se esse cara é o zero da altura Então a energia potencial Gratacional em B É zero Então vai ficar assim, ó MGH HA É igual a MVB Ao quadrado Sobre 2 Concorda? Então vamos lá MV ao quadrado sobre 2 Que é a velocidade Então eu cancela a massa com a massa Então eu vou ter que VB ao quadrado VB ao quadrado é quanto, professor? É duas vezes a gravidade Que é 10 Vezes a altura Que é o HA Que é 40 Tá aqui, ó Tá na figura E tá no texto 40 Ó 2 vezes 40 é 80 Vezes 10 é 800 Então esse cara aqui Deu 800 Tá bom? Então o VB vai ser Raiz de 800 Não se preocupe muito com isso Não se preocupe muito Em ter dado uma raiz Assim que você vai ver Que a gente vai usar isso Ao longo do exercício Vai aparecer o VB quadrado mesmo Que a gente vai voltar A pensar em 800 Raiz de 800 aqui Tá tudo nesse Então metros por segundo Muito bem E agora, professor O que a gente vai fazer? Eu vou pensar no trecho B e C Tá bom? Então entre Ó Entre B e C Como é que eu vou fazer Entre B e C Bora? Como eu disse É você que tem atrito É ou não é? Tem atrito aqui Ó Tá, então tem atrito ali Né, Bora? Tem Então eu preciso calcular Com que velocidade Ele vai chegar em C Para que com a velocidade Que ele chegar em C Eu vou pensar Na velocidade mínima Que ele tem que ter em cima Eu vou pensar em conservação De energia Para resolver Certo? Certo Então o próximo passo É indiscutivelmente O próximo passo É você fazer o que? É você encontrar Qual é a velocidade Em C Então vai ficar assim Para eu achar a velocidade em C Eu vou pensar em Torricelli Velocidade final ao quadrado É igual a velocidade inicial ao quadrado Certo? Menos Duas vezes a aceleração Vezes delta S Por que eu coloquei o menos aqui já? Porque na fórmula é mais, né? Tá? Fórmula é mais Só que aqui ele vai Ele vai estar diminuindo a velocidade Porque tem um atrito Então vai virar menos Então deixa assim Depois eu substituo Então para você não confundir Tá bom? Pessoal, entenda que Quando esse bloquinho Estiver aqui Eu vou desenhar um bloquinho aqui Exagerado Você tem que lembrar Que tem um atrito danado aqui Esse bloquinho Quando ele está deslizando aqui Claro que o tamanho dele Que está exagerado Você tem que enxergar melhor, né? Quando esse bloquinho chegou lá Ele está sujeito a forças Quais são as forças Que agem sobre esse bloquinho, professor? A força peso A força normal E a força de atrito Então vamos desenhá-la aqui? Vamos lá Então o peso Está aqui A força normal E a força de atrito Aqui para trás A força de atrito Força peso Força normal e atrito Esse cara com esse cara Cancela Esse cara com esse cara cancela Então sobrou a força de atrito Bora Exatamente Então a força de atrito, gente Que nós temos condições de calcular Porque a força de atrito É mi vezes a normal E nós somos capazes de calcular E nós somos capazes de calcular Porque nós temos a massa Nós temos o peso Temos o peso Temos a normal Temos o mi que é o coeficiente de atrito Nós temos então a força de atrito Sim Nesse exercício Nesse ponto Galera Entre os pontos B e C Nesse trecho A força resultante É a própria força de atrito Que é igual a mi vezes a normal Mas nesse caso A normal é igual a peso Então é mi vezes m vezes g Olha que legal Olha que legal Super legal Bora Não, é legal sim É legal sim, cara Está dando tudo certo aqui Graças a Deus Vamos continuar Então vai ficar como, pessoal? Por que eu vou fazer assim? Porque eu preciso da aceleração É ou não é? Eu não preciso da aceleração Para achar a velocidade no ponto C Então, se eu preciso da aceleração Eu vou pensar que a força resultante Como é que eu estou aqui de espaço? Deixa eu só verificar Está no limite ali Mas ainda dá para ver Daqui a pouquinho eu subo A força resultante é a massa vezes a aceleração Então a força resultante É a massa vezes a aceleração Mas também é o atrito Que é mi vezes a normal Que é mi vezes m vezes g Ou seja m vezes a Ou seja, massa vezes a aceleração É igual a mi vezes m vezes g Meu Ótimo Vai dar tudo certo, bora Se Deus quiser Deixa eu continuar aqui Só ganhar espaço aqui Deixa ali assim Se eu precisar de informações ali eu pego Então vai ficar assim, galera Igualando essas duas coisas aqui Claro, força resultante é força resultante Então massa vezes a aceleração Que é o cara que eu preciso Para substituir aqui Na equação de Torricelli Massa vezes a aceleração É igual a mi Que é o coeficiente de atrito Vezes m Vezes g Concorda comigo? Então eu venho aqui E faço o seguinte Massa com massa Eu cancelo Então o g Eu vou passar dividindo Então Não, desculpa O mi eu tenho Eu quero aceleração Não preciso passar dividindo nada não Eu preciso doar Então o mi vale 0,25 É ou não é? E a gravidade vale 10 Então está assim Então nesse exercício A aceleração vale Aqui está em módulo, gente Porque quando a gente pega o módulo aqui Subentende-se que aqui é em módulo Porque eu peguei o módulo da força Por essa razão Que aqui dá módulo Depois eu pego o sinal negativo ali em cima Então vai dar 25, 2,5 0,25 vezes 10 é 2,5 2,5 metro por segundo ao quadrado Tá? Esse é o módulo da aceleração Ah, então agora Como é que a gente calcula Professor Boarot? Como é que eu consigo calcular O VC Para eu poder continuar Resolvendo o problema ali Eu vou continuar a conta aqui embaixo Vai ficar assim Agora sim Eu vou substituir os valores Então VC ao quadrado É igual Ao VB Eu falei para você que eu ia usar Não falei para você que eu ia usar em quadrado mesmo? Então está aqui, ó 800 Porque o VB ao quadrado é 800 É ou não é? Então ficou assim, ó VC ao quadrado é igual a VB ao quadrado que é 800 Menos 2 vezes 2,5 Vezes o deslocamento que foi 40, tá? Eu tampei ali, ó Mas dá para ver ainda que é 40 Tá bom? Eu vou subir mais um pouco Ó Então quando é que vai dar isso para o professor Boarot? Vai ficar assim, ó VC ao quadrado é igual a 800 Certo? Menos 2 vezes 2,5 é 5 4,5 é 20 Então é 20 com 0 é 200 Então aqui vai dar 200 Ó 200 Ou seja O VC ao quadrado Deu 600 Gente, de novo Não precisa Eu vou escrever aqui porque os alunos se incomodam Que deixam assim, né? Então vai dar raiz de 600 Mas você não precisa Porque de novo você vai ver que eu vou usar É Ali, ó Eu vou usar em É Utilizando a raiz quadrada Por que que eu vou usar Pela raiz quadrada? Sabe por que, gente? Porque nós temos energia, né? Então nós precisamos pensar em energia Energia que ele tem aqui no ponto Deixa eu só voltar um pouquinho Porque com isso eu acabei fazendo desaparecer o ponto D Que é o ponto mais importante do problema aqui, né? Deixa eu só apagar aqui Eu vou escrever o ponto D Dá pra ver ali um pedacinho dele Mas eu vou apagar Escrevo mais pra baixo um pouquinho Então tá aqui, ó O ponto D Ele tá aqui, ó Galera, então o que acontece aqui, gente? Achei a velocidade no ponto C Excelente Uma condição necessária pra gente resolver Mas o que ele perguntou mesmo pro Sr. Baruch Ele perguntou qual é o maior raio Pra que nessa situação ele ainda consiga dar a volta Gente Agora a gente precisa pensar em força centrípeta Porque esse bloco, ele vai vir aqui Vai fazer assim, ó Passar lá por cima, não vai? Ai, Boarou Mas o menor raio Eu vou pensar assim, ó Olha o aluno pensando Então agora, seguindo o padrão aqui Que eu adotei Nós fazemos entre Entre C e D Aí você fala Mas, professor Boarou, agora tá de boa Agora tá de boa por quê? Porque a energia mecânica em C É igual a energia mecânica em D É ou não é, Boarou? Até aí eu concordo plenamente com todos vocês que pensaram isso Que a energia mecânica em C, professor? É a energia cinética em C Mais a energia potencial gravitacional em C Que vai ser zero, né? Porque o nosso zero é ou não é? Vai ser igual a energia mecânica em D Ou seja, a energia cinética em D Mais a energia potencial gravitacional em D Aí você fala Bom, Boarou O máximo raio é aquele que eu tenho Na verdade, a altura Que é o HD É ou não é? Porque vai ter um HD aqui, ó Ah, Boarou Mas tá tranquilo, Boarou Aqui dentro da energia vai aparecer o HD E o HD nada mais é do que dois R's Então a gente faz A energia cinética em C A energia potencial em C é zero A energia cinética em D é zero Porque aí ele vai chegar e vai atingir maior altura Quando H é igual a dois R Então a gente continua daqui pra frente Certo? Errado 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 Seu pensamento tava certo até aqui Daqui pra frente você cometeu um erro muito sério Muito grave Que é o seguinte, gente Para que esse bloco chegue até o ponto D Necessariamente ele tem que passar lá com velocidade, gente Ele possui uma velocidade mínima para passar lá, tá? É o famoso raiz de RG Pra quem já estudou isso Eu vou demonstrar aqui Mas o que acontece, professor? Acontece que se a velocidade dele for pequena Ele faz assim, ó Ele sobe e depois ele volta É ou não é? Se a velocidade dele for mais ou menos Ele sobe mais e volta Ou então até faz uma coisa assim Sobe, faz assim, ó E cai, tá? Pra ele passar lá Ele tem que ter velocidade suficiente Pra passar lá com velocidade, gente Então a energia cinética no ponto D Essa energia cinética é diferente de zero Você não pode fazer assim pra você cancelar Se você vai achar um raio que vai dar erro Tá bom? Como eu conheço vocês há muitos anos Eu posso afirmar que alguém pensou assim Bom, então retomando aqui Até aqui tava certo, né, Boaro? Sim, até aqui tava certo A energia potencial no ponto C realmente é zero Ok, ok Então vai ficar MVC ao quadrado sobre 2 É igual a MVD ao quadrado sobre 2 Mais MGHD Em que HD? Quem quer, Boaro? É dois R's Tudo bem? Bom, agora aqui você fala assim pra mim Professor Boaro Ferrou Ferrou Por quê? Porque até nós calculamos o VC Tudo bem Nós até podemos cancelar a massa aqui, ó Tudo bem Só que eu preciso do H, né? Porque a partir do H aqui eu vou tirar o R Mas eu não tenho o VD Não, não tem mesmo Agora você precisa encontrar Tá? Então eu vou mostrar aqui pra você como é que a gente faz, ó É por força resultante centrípeta naquele ponto, tá, gente? Então, ó Calculando Calculando O Quem é? VD, né? Calculando o VD Pessoal Por favor, se você não sabe ainda, aprenda, tá? Toda vez que você tiver um objeto que tá passando ali no ponto mais alto Eu vou representar apenas o ponto mais alto aqui, tá? Ali aquele ponto D O que que acontece, professor Boaro? Quando o objeto tá passando aqui pelo ponto D Tá? No caso, esse cara aqui é o ponto D Quais são as forças que agem sobre ele? Peso Tá? Que aponta para baixo Ele está indo pra lá Ó, note A velocidade dele é pra cá Deixa eu fazer a velocidade em verdinho A velocidade dele é pra cá Tudo bem? Isso aqui é uma velocidade Quais são as forças que agem sobre ele? O peso E a normal Como é que é a normal, Boaro? A normal Bom, se o peso é para baixo Boaro, a normal é para cima Que normal é pra cima o quê, ó? A normal, gente, é contrária à tensão na superfície Ou seja, se o objeto empurra a superfície para cima A superfície empurra o objeto para baixo A normal está aqui, ó A normal está aqui Bom, então com isso, o que que nós temos? Olha que interessante Nós temos que a força resultante sobre ele Vai ser uma resultante sem tripetar Porque ele está fazendo a curva Então a força resultante sem tripeta Que é o MV ao quadrado sobre R Lembra disso? Que é o MV ao quadrado sobre R Nesse caso, quem que é a força sem tripeta, professor? Nesse caso, a força sem tripeta Nada mais é do que o peso mais a normal Você fala, Boaro, você só está Arrumando problema para a nossa vida Porque nós não temos a normal Tudo bem Nós não temos a normal Mas ele sempre pede, gente A condição limite A condição mínima que está acontecendo ali, entendeu? Ele quer saber o quê? Qual deve ser o raio Para que ele consiga passar lá É ou não é? Ah, então É o raio máximo no caso Que ele consiga fazer a curva Então ele vai passar lá, gente Com uma dada velocidade Só que aquela velocidade É a mínima possível Se a velocidade é a mínima possível Ele está quase não tocando Sabe o que isso quer dizer? Que a normal ficou tão pequena Está quase não tocando Ou não está tocando exatamente De forma ideal Não está tocando naquele ponto Que a normal é zero Ah, então a normal vai ser zero, professor? Exatamente Então, olha que interessante Eu estou mostrando para você aqui Como é que você resolve situações de looping Assim, ó Globo da morte Situações como essas Surgem esse problema aqui Qual é a velocidade limite? Então, ali, ó É mv² sobre r Vai ser igual ao peso Que é a massa vezes a gravidade Na situação limite, né? Você fala, bora, mas como é que ele vai passar lá sem encostar? Tudo bem Suponha que a força peso Valha Ó, só para você entender A força peso vale 10 mil A força normal vale 1 Vale 0,1 Ou seja, é desprezível perto dessa Entendeu? Em situações reais Realmente você pode desprezar Então eu cancelo a massa Deixa eu só trocar a cor Cancelo a massa com a massa Essa velocidade Que no caso é a velocidade no ponto D É a velocidade mínima Que ele precisa ter para passar lá É ou não é? Então a velocidade mínima Que nesse caso Ganhou um subíndice D Porque eu inventei A velocidade mínima Ali ao quadrado É r vezes g Ou seja A velocidade é o famoso Para quem não conhece Muito prazer Eu sou o famoso Raiz quadrada de rg Use isso Para avião fazendo looping Para globo da morte Para carros girando aqui em cima Tá? Em situações Elas aparecem Aparecem com muita frequência É o famoso raiz de rg Velocidade mínima Que ele tem para passar ali Bom Agora que eu demonstrei Para você tudo isso O que eu vou fazer? Achei a velocidade mínima? Então gente Vai ter que ser isso A velocidade mínima é Raiz de rg Ou seja A velocidade ao quadrado Vai ser R vezes g Você está entendendo? Ah Que legal Boarô Muito legal Então eu vou deslocar Mais um pouco para baixo Essa minha explicação Absurdamente completa Para você Então agora eu puxo aqui Um pouquinho mais para baixo Para que a gente possa concluir Muito bem pessoal Então Vc Vamos lá Continuando Vc ao quadrado É 600 Então vai ficar 600 aqui Dividido por 2 Posso fazer um MMC também? Enfim Para você conformar melhor Vd ao quadrado É R vezes g Gente Aqui é Você entendeu né? Passou r multiplicando Fica r vezes g Aqui ela é a raiz Então eu preciso dela ao quadrado Então r vezes g Então vai ficar r vezes g R vezes g Mas g é 10 Então vai ficar r vezes 10 Dividido por 2 Gente Quem ele quer mesmo Boarô? O r Então está tudo Está tudo bacana E esse g Quem que é? Esse g é 10 Quem que é esse h? H é 2r né gente? Você concorda comigo Que h é 2r? Então ficou assim né Professor Boarô Ficou assim Tá bom? Então aqui Vai ficar Como professor? Então ó Vamos resolver aqui Com cuidado Vai ficar É Parará Parará Eu vou dividir todo mundo por 10 Tudo bem ó Porque é 10 aqui 10 aqui 10 aqui Então ó Ficou mais legal É ou não é? Fazendo o MMC aqui Aqui no lugar de 2r Vai virar 4 né? Porque aqui é 1 ó Tá? Então vai ficar 60 sobre 60 sobre 2 Que é r sobre 2 Que é igual a 2r sobre 1 Ou seja Na verdade vai ficar 60 Tá certo isso? Tudo bem Deixa eu fazer passo a passo aqui Deixa eu seguir outro caminho Então ó Aqui vai dar 30 Aqui vai dar r sobre 2 E aqui vai dar Mais 2r Certo ou não? Então aqui vai ficar 2,5 Ó Então aqui deu 2,5r 2,5r É igual a 30 Não deu certo Deu certo sim Desculpa Tava fazendo uma conta de cabeça Aqui que tava dando errado A minha conta de cabeça 2,5 é 12 Certinho Tá certinho Desculpa Gente então vai lá 30 dividido por 2,5 é 12 Tá certo 12 metros Tá bom? Então ó O que que aconteceu Boarô? Então o raio Na situação Que ele sugeriu aqui ó Dá exatamente 12 Ou seja a resposta Desse exercício Quem que é Boarô? Resposta é a letra C 12 Metros Tá bom? Uma questão fácil galera Fácil Fácil coisa nenhuma né Uma questão de nível Muito hardcore Hardcore né Isso Muito obrigado pra quem escreveu Deu certo Boarô Tava certo Tava certinho Não sei o que eu tava fazendo de cabeça ali A conta tava dando errado Tá? Desculpa Eu tava fazendo a conta Deixa eu tomar água aqui E ver o que que ele tá fazendo O que ele tá fazendo Vamos embora Essa é 2 2 4 5 Não Deu certo É que eu fiz a conta errada Eu tava fazendo a conta de cabeça pelo MMC Mas deu certo também Porque ficou 60 Ali ficou 4 4R mais R é 5R 60 por 5 é 12 também Deu certo Tá bom? Desculpa Tinha errado de cabeça Galera Muito legal a questão né Muito legal Questões assim Vale a pena você fazer novamente Vale a pena você pegar e tentar e fazer novamente De onde veio 2,5? Horas Pessoal 2 Mais meio 2 mais meio 2,5 Tudo bem? Foi isso que eu fiz ali de conta Tá legal? Então ó Deixa eu dar um Ah Jim Muito obrigado mesmo De coração a todos vocês Emanuel Fala Emanuel Beleza ou não? Bruna Bruna Savi Você é nova aqui minha querida? Muito prazer Seja muito bem vinda Deixa eu ficar aqui de tela inteira É Nós temos lives aqui quase todo dia Tá Toda segunda-feira eu faço um projeto voltado pro Enem Que eu faço questões muito específicas Voltado pro Enem Toda segunda-feira às 8 horas Toda terça-feira às 8 horas Eu faço esses exercícios mais complexos um pouco Muitos caíram em escolas militares e tal Tá Que é voltado pras escolas militares EAR AF Fon Itaim Enfim E é bom pra você treinar né Tipo nível segunda fase Uma questão que eu mais cairia em segunda fase Fulveste facilmente Como eu disse a vocês Ah Tá E outros dias da semana Eu tô com um projeto agora de física do zero Que pelo menos uma vez por semana Eu publico um vídeo pra vocês da física do zero Tá legal É Quinta-feira ou domingo Ou os dois dias Eu publico um vídeo Só que são vídeos mais curtos Tá É um outro formato de vídeo Hoje é quarta Vai sair amanhã Tá É um outro formato de vídeo É vídeo mais curto um pouco Em que eu faço uma breve discussão teórica Curtinha E faço uns exercícios mais básicos Pra que você possa Pegar desde o básico E avançando E conquistar o seu sonho Tá Normalmente Eu deixo de fazer lives Só na sexta e no sábado Tá Mas mesmo assim Alguma sexta Algum sábado Eu ainda faço Mas de segunda De segunda A quinta É quase que religioso Todas Tá Meu muito obrigado Mesmo Bianca Cramones Coloquei sua live na TV Pra casa toda assistir Ô legal Legal Eu aparecendo na TV Eu tô me achando Tô ficando legal aí ou não Fala galera Vamos aí Vamos resolvendo Muito obrigado mesmo De coração Ah gente Não se esqueça Plataforma do Sorboário Eu tenho quase Eu tenho cerca de 3 mil exercícios De física lá pra vocês E outros tantos Que eu estou gravando de matemática Gravei algumas coisas de matemática Matemática eu dou como bônus Porque ela está incompleta Né Muita coisa Eu trabalho muito Então eu não consigo gravar Muita coisa de matemática Pra pôr ao mesmo tempo lá Então conforme eu vou gravando Eu vou subindo conteúdo Na plataforma Para vocês Tem física moderna Tem monitoria Melhor custo-benefício do mercado Você precisa de um plano de estudo Gente Estruturado Organizado É disso que você precisa É disso que você precisa Eu sou extremamente perfeccionista Eu fiquei incomodado De eu ter aquela Feita aquela conta de cabeça errada Agora há pouco Você não tem noção Ô Raboaro Tá sacanagem Como é que você foi errar Aquela conta fácil Eu sou assim Por isso que as coisas Dão certo na vida Porque você tem que Meu Focar Vamos pra cima Cada vez melhor Galera Deixa eu tomar uma gola d'água Aqui ó Laura Muito obrigado Pelo carinho Vamos pra cima Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito obrigado De coração a todos vocês Ô gente Não esquece de dar um like Não meu Dá uma voadora Já tolha no like Me ajuda a chegar A um milhão De inscritos Até o final de semana Ô Nada é impossível Vamos aí galera Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí Ó Gente vamos lá Então Uma outra questão aqui Bastante bacana No nível bom Pra você treinar Que diz o que Boarô Parará Parará Vamos lá Deixa eu vir aqui Cadê 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 Eu Achei Tô aqui Muito bem galera Essa questão nos diz o que Ó No interior de um recipiente vazio É colocado um cubo De material homogêneo De aresta igual a 0,4 metros E massa 40 kg O cubo está preso A uma mola ideal De massa desprezível Fixada no teto De modo que ele fique Suspenso no interior Do recipiente Conforme representado No desenho abaixo A mola está presa ao cubo No centro De uma de suas faces E o peso do cubo Provoca uma deformação De 5 cm na mola Em seguida Coloca-se água No recipiente Até que o cubo Fique em equilíbrio Com metade do seu volume Submerso Sabendo que a densidade Da água É mil quilogramas Por metros cúbicos A deformação Da mola Nessa nova situação É D E aí ele nos deu O desenho A representação toda Que está acontecendo Galera Muito bem Então vamos lá Ó Tá bom Bora Ele me deu Algumas informações aí Não foi? Foi A massa do blocão 40 kg A aresta Igual a 0,4 Tá? Nós vamos ter que calcular O volume Para a gente poder pensar No empuxo Esse papo todo Tá bom? Bom O que mais ele nos deu? Ele nos deu a densidade da água Mil quilogramas Metros cúbicos E a deformação da mola Que vale x Igual a 5 centímetros Muito bem professor E agora? Bom Galera A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou calcular A constante elástica da mola Nessa situação Por quê? Porque eu preciso da constante elástica Da mola Nessa situação Para pensar na nova situação Porque na nova situação Nós vamos ter também O empuxo Na primeira situação Aqui O que nós temos? Nós temos O peso E nós temos uma força Para cima Que é a força elástica Aqui Da mola Tá? Essa força elástica Eu vou chamar de força elástica 1 Já na segunda situação O que nós temos Sobre o corpo O peso O peso dele não mudou O peso dele está aqui Nós temos A força elástica Para cima Que é uma outra Força elástica Eu vou chamar Simplesmente De força elástica 2 Tá? Deixa eu ver aqui Só para Como é que fala? Para limpar um pouco O desenho Pera aí Ó Então Tá? Ó Então vamos lá Boarô Vamos lá Então eu venho aqui E falo para você O seguinte Ó Então deixa eu só Novamente aqui Eu tinha feito E apaguei Deixa eu desenho Mais limpinho um pouco O que que acontece Boarô Acontece que aqui Na situação Do desenho 2 Nós temos então Essa força elástica Para cima Que a força elástica Eu vou chamar de força elástica 2 Porque a deformação É outra Você concorda? Se a deformação É outra A força elástica É outra Eu tenho também Aqui para cima Quem professor? O empuxo O empuxo Muito bem Então agora Vamos lá Boarô E agora? Bom Então eu preciso Da força elástica Perdão Eu preciso Da constante elástica Para com a constante elástica Conseguir calcular O que ele me perguntou Não é? Então ó O que que foi que ele perguntou Mesmo Boarô? A deformação da bola Na nova situação Tá aqui a pergunta A deformação da bola Nessa nova situação É de Vamos calcular Então vamos lá Boarô Vamos lá Então ó Cálculo da constante elástica Primeira coisa Tá? Então ó Cálculo Do K Que é a constante elástica Da mola Então fica como? Fica assim ó A força elástica Da situação 1 É igual ao peso Mas a força elástica É K vezes X Então é K vezes X Quem é o X professor? O X aqui deu 5 centímetros Então 5 vezes 10 A menos 2 Isso é igual Ao peso Quem que é o peso? O peso é a máxima Vezes a gravidade Que é 40 vezes 10 Ou seja 400 Muito bem Então o K Vai ficar igual Então eu venho aqui ó Vai ser igual a 400 Dividido por 5 vezes 10 A menos 2 Mas 40 por 5 é 8 Então aqui deu 80 Concorda? 80 com 10 a menos 2 Gente é 80 vezes 10 ao quadrado Que é 800 Que então dá 8 mil Então isso aqui vai dar 8 mil 8 mil o que é Boarô? Newtons Não é SI Eu coloquei em metros aqui Então ficou em newtons Por metro Ou seja A constante elástica da mola Seria 80 newtons por centímetro Ou 8 mil newtons por metro Ok? Bom Eu vou até colocar Quer ver só? Eu coloquei no SI Mas eu vou colocar aqui também Como sendo 80 newtons por centímetro Sabe por quê? Porque eu estou batendo o olho aqui nas unidades Você vê que está em centímetros Então você pode trabalhar assim Desde que você faça tudo certinho Tomando cuidado Porque agora vai ter força de impulso e tal Você também poderia trabalhar assim Tomando cuidado com as unidades Bom Mas Como eu costumo dizer a vocês Se você está na dúvida Que vai dar algum problema com as unidades Meu Converte tudo para SI Trabalha tudo na SI Depois você converte para a unidade que está na alternativa Tudo bem? Muito bem galera Muito bem Bora Então vamos lá Vamos para cima Vamos para cima Muito bem Então fica assim agora Achamos isso aí Agora eu vou pensar na segunda situação Nessa segunda situação Eu tenho Qual é a questão das forças aqui Professor Boarô? O empuxo Mais a força elástica 2 É igual ao Peso Claro né gente? Ele colocou Num líquido ali A ação da força do empuxo para cima Então vai ficar como? O empuxo Que é igual ao peso do líquido deslocado Ou seja A densidade do líquido Gravidade Volume do líquido deslocado Note que o volume do líquido deslocado Gente Corresponde a metade do volume Do corpo Tá bom? Mais a força elástica Que é o K Que a gente acabou de calcular ali Vezes o X Eu vou chamar de X2 Porque é a nova deformação da mola Que é o cara que ele pediu Tá bom? É igual ao peso O peso é a massa vezes a gravidade O peso a gente tem Na forma Numeral Porque eu tenho a massa e a gravidade Aqui está de boa Então nós vamos ter que trabalhar Esse cara aqui agora Ok? O K eu já achei O X2 ele quer Gravidade beleza é 10 O volume nós não temos A densidade beleza é 1000 kgm³ Então gente Antes de eu continuar o cálculo Eu vou ter que calcular o volume de líquido que foi deslocado Nós não temos essa informação Então eu venho aqui ao lado e faço Volume Volume De líquido Eu vou escrever só volume 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 deslocado Tudo bem? Em outras palavras Gente O volume de líquido deslocado Em outras palavras É Qual É a parcela do corpo Tá? Que está ali dentro É isso Tá? Volume De líquido deslocado Bom Para isso eu vou calcular o volume do corpo E vou pegar a metade Porque foi isso que ele falou Não é? Ó O corpo estava preso na mola ideal Em seguida Coloco os recipientes em um cubo Fica em equilíbrio Com a metade do seu volume submerso Está aqui ó No texto Estava na minha cabeça Porque estava aqui em algum lugar Ó Metade do seu volume submerso Então beleza Então vamos lá Então o volume do corpo É igual Qual é o volume do corpo? Boarô É 40 vezes 40 vezes 40 0,4 Ó 0,4 Vezes 0,4 Vezes 0,4 Ou seja 0,4 ao cubo O volume do corpo É igual a 0,4 ao cubo Tudo bem? Então aqui vem O volume de líquido deslocado É a metade do volume do corpo É o volume do corpo Dividido por 2 Ou seja 0,4 ao cubo 0,4 ao cubo Dividido por 2 Boarô Isso é 0,2 ao cubo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa assim Vamos levar para lá Então vai aqui A densidade Qual é a densidade do líquido? Mil São mil quilogramas por metros cúbicos 10 à terceira Tudo bem? Então vai ficar assim 10 à terceira Vezes 10 Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu colocar a potência de 10 Aqui para trabalhar com esse cara Eu tenho um pouquinho de espaço Aqui ainda Acho que vai ficar melhor Até para levar para lá Não vai? Aqui é 4 vezes 10 A menos 1 Não é? Então vai ficar O cubo está aqui O cubo aqui Então é 4 vezes 10 A menos 1 Então é 4 Vezes 10 A menos 1 Elevado ao cubo Sobre 2 Já vou deslocar um pouquinho para cima Porque agora já começou a tapar Que eu acho que vai ficar mais fácil Para você enxergar lá Porque como tem um 10 à terceira lá Eu vou pegar um É... Eu vou pegar um Um 10 a menos 3 ali Para fazer a conta, né gente? Então vai ficar 4 vezes 4 é 16 16 vezes 4 Quanto que é? 64 Então 64 sobre 2 é 32 Então aqui vai ficar Quer ver? Vou fazer passo a passo Para todo mundo entender É 64 sobre 2 10 vezes 10 A menos 3 Aqui tem metros cúbicos Certo? É... Ok? Parará Aqui deu 10 à terceira 10 a menos 3 Quase 4 é 16 Quase 24 10 a menos 3 É isso aí Galera, então E agora? Boarô? Como é que vai ficar isso aqui? Bom, então Vamos trabalhar esse cara aqui Deixa eu só ver uma coisa aqui Isso Então vamos lá Boarô? Vamos lá Colocando aqui O volume do corpo Então vai ser 32 64 sobre 2 é 32 Ok? 32 Aqui, ó Cancelo aqui, ó Ficar um 32 32 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos Olha que lindo Por que eu fiz isso? Por isso que eu vou cancelar com esse cara aqui, ó Foi por isso que eu deixei ele naquele formato, né? Ficar mais fácil Mais O K É... 8 mil, né? 8 vezes 10 a terceira Tudo no SI Beleza, gente? Aqui vai dar 8 vezes 10 a terceira É igual a massa Vezes a gravidade Só que a massa é 40 A gravidade é 10 Então aqui deu 400 Tudo bem? Muito bem, Boarô? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu só fazer aqui Que eu rabisquei sem querer Então vamos continuar Então vai ficar assim, ó Vai ficar Aqui é 400 Então aqui dá 320, ó Porque 32 vezes 10 é 320 Esse 320 vai pra lá Subtraindo Ah, perdão Faltou Faltou o cara que eu quero, né, Boarô? Claro, desculpa Faltou o K aqui, ó O K não, perdão O X2 O K tá ali, ó Vezes X2 é igual Então vamos lá, Boarô, vamos lá 320 passa subtraindo O X2 vai ficar quanto, professor? O X2 vai ficar igual A 400 Menos 320 Ou seja, 80 Concorda comigo? Dividido por 8 Vezes 10 A menos 3 Gente, 80 É ou não é? Ó 80 dividido por 8 vezes 10 A menos 3 Vai ficar igual a quanto? Ó Eu gosto de fazer a parte matemática passo a passo Porque sempre dá problema Esse 10 a menos 3 Eu vou pra cima da 10 a terceira Pra todo mundo entender Tá? Perdão O 10 a menos 3 Eu tô fazendo a conta de cabeça Já jogando o 10 lá em cima Que vai ficar negativo Já trouxe ele negativo aqui Aqui é positivo Lá em cima vai ficar negativo Tudo bem? Então vamos lá Cancela aqui, ó O 80 por 8 é 10 Então ficou 10 vezes 10 a menos 3 Ou seja O X2 é 10 vezes 10 a menos 3 Que é o mesmo que 10 a menos 2 10 a menos 2 é igual a quanto? Boarô 10 a menos 2 metros Se é 10 a menos 2 metros São É Quanto em centímetro? Gente Isso é 1 centímetro, né? 1 centímetro não corresponde a 10 a menos 2 metros? Então é exatamente 1 centímetro Tá? Muito bem Então a resposta desse exercício O que é? Boarô Resposta letra E Tá bom? 1 centímetro aqui Tá legal? Muito bem Pessoal, então ó Eu disse a vocês que hoje Eu ia trazer uns exercícios de nível muito bom pra vocês, né? Tá? Para M está o quadrado É o cubo Obrigado Aqui, ó M é o cubo Obrigado Porque é volume, né? Aqui deu volume em metros cúbicos Tá? Deixa até em vermelho ali pra destacar Obrigado, viu? Quem escreveu aí nos comentários Muito bem, muito bem, muito bem Obrigado Davi Eduardo 32 a menos 3 metros cúbicos Tá? Aí ficou certo agora, né? Consertei Muito obrigado mesmo Mariana Fábio Ferraz Muito obrigado mesmo De coração Agradecer ao senhor pelas suas aulas Você está me ajudando muito nos cursos militares Galera, aqui é É alto nível também Tá bom? A gente faz aqui Eu faço com vocês Os trabalhos Desde os extremos Da matemática física básica Até A parte mais Avançada e elevada Pra você, gente, ó Plataforma do Boara Melhor custo-benefício do mercado Desparado, gente Você encontra lá cerca de 3 mil exercícios Os níveis eu divido em Elementares Fáceis Médios Difíciles E desafiadores Eu tenho coisa pra caramba lá O que você precisa, gente É organização Você precisa de um plano de estudo Eu tenho um plano de estudo Direcionado para as escolas militares Você entra lá e tem um monte Um monte de exercícios ER, SPSEC, ZAF, FOM Tem alguns do IT e do IME também Pra puxar você pra cima Entendeu? Mas a ER e a SPSEC Eu tenho praticamente todas Dos últimos Da SPSEC Eu tenho quase todas Dos últimos 10 anos Da ER eu tenho quase todos Dos últimos 5 anos Porque ER são 2 anos São 2 por ano Então tem questão pra dar com pau Lá de cada uma delas Então, meu Eu tô sempre gravando mais E colocando mais questões Pra vocês Se você for prestar só ENEM Tem um curso voltado Só pra você Que vai fazer ENEM Sabia disso? Se você vai prestar ENEM Tem lá ENEM, galera Pra você Se você quer Só ENEM Então tem um curso voltado Só pra você Porque nem tem coisa Que cai mais Tem coisa que cai menos Então, meu Muito focado Muito direcionado Pra você alcançar O seu sucesso Tá bom? Então, pega aí A plataforma do Boaro E aí eu tenho Um grupo de estudo, gente Ao final de toda a live Eu posto pra vocês No grupo de estudo Ah, esquece Se tá joinha dos vídeos Dá um like aí Eu posto no grupo de estudo Pra vocês O que, galera? Essa lista Tá? Eu tenho outra lista também Que você pode pegar aí Na descrição do vídeo Uma lista com 500 exercícios Free pra você Meu, meu trabalho É assim É tudo High level Tudo em alto nível Pra vocês Porque vocês merecem Quanto tempo Deu essa live, hein? Uma hora e sete Que eu nem vi passar Você fica focado Na resolução dos exercícios Você vai fazendo Negócio, né? Galera, então Então é isso, tá? O meu muito obrigado Mesmo de coração A todos vocês Pela força Pelo apoio De sempre Que estão sempre comigo aqui A hora passou Que eu nem vi Pra ser sincero com vocês Tá bom? Então, meu muito obrigado Parabéns a todos vocês É isso aí, Marcelo Jesus O empuxo é igual Peso do líquido Deslocado É isso mesmo, tá? Tá bom, Walter? É a força que o líquido faz Quando você coloca Um objeto dentro dele Você coloca uma bola De futebol Dentro do líquido Pra ela ficar lá Ela tem que empurrar De lado a água Não tem? O peso dessa água Que saiu É igual a força Que ele faz assim Pra cima Tá bom? Galera, então é isso Muito obrigado mesmo De coração a todos vocês Fiquem com Deus, galera E até mais Valeu!